obviamente na data de hoje, beleza? Na data de ontem, meus amores, devido aí a minha ausência, né, já justificada pra vocês, eu deixei dois exercícios muito simples, estavam lá no Classroom, teve aluno que na primeira aula já me entregou, a Vitorinha foi uma delas, já pegou... Tem que integrar? O quê? Tinha que mandar foto? Tem que mandar, você não mandou? Não, eu vou mandar. Depois vocês mandem, não tem problema, tá bom? Manda, por quê? Porque eu vou anotando como nota de trabalho de vocês. Ah, professor, mas você não vai dar trabalho. Relaxa, que os alunos que me entregar tudo, a gente dá um pouco a mais. Fica tranquilo que você fazendo aquilo que eu peço, você nunca se prejudica, você só é beneficiado, beleza? Então lá, naquele exercício que eu dei na data de ontem, eu tava ensinando vocês, obviamente, fazer o que a gente chamava de fração mista, né? Na verdade, em aulas anteriores da semana passada, eu te ensinei fazendo subtração. Em algumas frações mistas, dá pra fazer dessa forma, tá? Mas a forma correta seria aí o esquema que eu dei na data de ontem. Eu vou fazer duas delas aqui na lousa, pra te explicar, pra relembrar como que a gente faz. E eu vou fazer ao contrário, transformar de fração mista, obviamente, pra fração convencional, sem ela ser mista. Beleza? Quero que você preste atenção em mim. Saindo aí, obviamente, o pano verde, o meu cromato aqui, e aparecendo aí, obviamente, a minha amada lousinha. Vamos nessa! Bom, aqui eu vou fazer dois exercícios apenas. Eu tenho aqui sete terços, e eu vou transformar esses sete terços numa fração mista. Muito bem, eu vou pegar o denominador sete, e vou dividir pelo numerador três. É claro que vai dar três, porque três vezes três vai dar seis. Subirtaindo seis, vai ficar, ó. Muito bem, eu tenho aqui três valores, e eu vou usar os três. Só toma cuidado, pra gente, obviamente, só um minuto, pra gente, obviamente, não misturar quais são aí os valores corretos, tá? Um em cada ordem. Bom, esse cara de cima, ele vai ser o denominador. Muito bem, o de cima é o denominador. O de baixo vai ser o numerador. E esse cara aqui, que foi o resultado da divisão, a gente vai chamar, ele, obviamente, de inteiro. Então, olha lá. Ô, professor. Oi? Você colocou três. Três vezes dois é seis. Ô, cara. Perdão, perdão, perdão. Burrão, professor, burrão, é dois. Perdão. Duas vezes três, seis. Obrigado, vereinte só. Perdão. Então, esse aqui vai ser o inteiro. Então, o inteiro eu vou copiar ele no dois, vou pegar o numerador, que vai ser o um, e o denominador, que vai ser o três. Então, eu tenho sete terços. Quando eu transformo ele numa fração vista, vai dar dois, um terço. Beleza? Tranquilo? Bem molezinha. Foi o exemplo que eu dei, obviamente, no exercício da aula passada. Agora, vou fazer mais um exemplo, só para elucidar. Nove sétimos. Vou pegar o numerador, dividir pelo denominador. Claro que vai dar um. Um vezes sete, dá sete, vai ficar dois. De novo, vamos lá. Esse cara aqui é o denominador, esse cara é o numerador, e esse cara é o inteiro. Então, nove sétimos vai ficar um, numerador é o dois, denominador é o sete. Então, vai ficar um sobre dois sobre sete. Beleza? Tranquilo? Boleza? Show de bola. Agora, vamos fazer, obviamente, aí, o processo inverso. Então, vou pegar o mesmo exemplo. Um, dois, sétimos. Como que eu fazia? Pegava um inteiro e multiplicava pelo denominador. O resultado, eu, o que que eu fazia? Somava. Certo? Então, aqui não tem divisão nem multiplicação. Na verdade, existe uma multiplicação daqui pra cá, o resultado é o somo. Não entendi. Um vezes sete, dá sete. Sete mais dois, vai dar nove sétimos. Ou seja, esse é o processo que a gente denominou aí, de processo inverso. Beleza? Tranquilo? Pegando outra fração aí, obviamente, é isso. Então, eu tenho lá dois, eu tenho três quintos. Vamos lá transformar ele em uma fração normal. Eu tenho dois vezes cinco, vai dar dez. Dez mais três, vai dar treze, sobre, obviamente, o mesmo denominador, que é o somo. Fechou? Moleza? Tranquilidade? Show de bola. Bom, na data da semana passada, eu pedi pra que vocês fizessem o exercício doze. Beleza? Então, obviamente, dei até mais uma chance aí, para os guerreiros, obviamente, que, é... Que, obviamente, não fizeram aí, teve a chance de fazer na data de ontem. Bora corrigir esse cara? Vamos pra luta? Vamos nessa? Então, ó, a primeira, a letra A, que é cento e sessenta sobre dezessete, deu nove, sete, barra, dezessete avos. É isso? Beleza? Se alguém não chegou no resultado, professor, opa, não cheguei, eu faço... Professor, nove... Nove, sete, barra, dezessete avos. Beleza? Letra B, eu tenho setenta e um sobre doze, pra mim, tornando uma fração mista, ficou cinco, onze, sobre doze avos. Certo? Cinco, doze... É, onze, perdão. Cinco, onze, doze avos. Beleza? Letra C, duzentos e trinta e dois por vinte e cinco avos. Então, a fração mista vai ficar nove, sete sobre vinte e cinco avos. É isso? Tranquilo? Letra D, eu já tinha feito na data da semana passada, quarta-feira passada, que seria o vinte e sete sobre oito, é, deu três, é, três sobre seis. Beleza? Letra E, cento e trinta e nove sobre vinte e três. Quanto é que ficou? Ficou seis inteiros, um sobre vinte e três avos. Seis inteiros, um sobre vinte e três avos. Beleza? Gente, se alguém tiver dúvida, se alguém... Professor, fala de novo aí, por favor, porque a internet deu uma bocadinha. A letra E? É. É? A letra E deu seis inteiros, é um sobre vinte e três avos. Beleza? Então, tá bom. Letra F, eu tenho trezentos e sete sobre quinze. D, tornando isso numa fração mista, eu terei vinte inteiros, sete sobre quinze avos. Beleza? Muito bem. Letra G. É vinte sobre... É sete sobre vinte? Sete sobre quinze avos, Bruno. Quinze. O professor, são quantos inteiros? São vinte inteiros, Lucas. Vinte inteiros, sete sobre quinze avos. Beleza? Letra G. Eu tenho quatrocentos e vinte e oito sobre trinta e um avos. Isso ficou treze inteiros, vinte e cinco sobre trinta e um avos. Essa foi a resposta da letra G. E a letra H, a derradeira, é oitocentos e cinquenta e um sobre dois. Ficou quatrocentos e vinte e cinco inteiros e um sobre dois, ou seja, meio, né? Um sobre dois. Beleza? Tranquilo? Professor. Oi, Isa. Eu vou ter que sair, dar um pouco mais, porque eu tenho médico no ambulatório, mas eu te mando o atestado depois. Não precisa, Gata. Maravilha. Depois você só pega a resolução dos exercícios com o outro. Tá bom, minha princesa? Tá bom. Obrigada. Maravilha. Bom, décimo terceiro exercício, podemos ir? Vamos ver se a gente finaliza esse aplicando aí. Enem adaptado em um jogo de boliche, cinco jogadores registraram, às vezes, em todos os pinos que foram derrubados. O resultado foi o seguinte. Bom, o primeiro jogador, ele jogou cinquenta vezes, cinquenta vezes em oitenta e cinco arremessos. O segundo jogador, quarenta vezes em sessenta e cinco arremessos. O terceiro jogador, vinte vezes em sessenta e dois arremessos. O quarto, trinta vezes em quarenta arremessos. E o jogador cinco, quarenta e oito vezes em noventa arremessos. Diz lá, sabendo que quanto o número, quanto maior o número fracionário, menor o aproveitamento. Qual jogador teve o melhor desempenho? Como é que a gente vai fazer pra resolver esse exercício? Alguém tem alguma solução? Alguém pode me ajudar? Professor, não sei. Bom, vamos fazer a seguinte situação. Vamos tornar isso aí numa fração, vezes por arremesso. Então, o primeiro jogador, qual seria a fração? Seria cinquenta sobre oitenta e sete. Beleza? Oitenta e cinco. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir isso aí. Cinquenta sobre oitenta e cinco. Então, olha lá como é que nós vamos fazer. Você vai registrar no teu caderno assim. Então, olha lá. Esse é o décimo terceiro, né? Décimo terceiro exercício. Letra A. A fração ficou cinquenta sobre oitenta e cinco. Vamos dividir cinquenta por oitenta e cinco. Dá quanto? Bora lá. É da cinquenta e sete. Não, quer dizer, não. É dezessete. Quê? Dezessete, não é? Um vírgula sete. Vai dar o número decimal. Ah, é que eu esqueci de colocar vírgula. Ah, então tá bom. Então, coloque. Falei dezessete. Quanto? Eu tinha falado dezessete, é que eu esqueci de colocar vírgula. Ah, então tá bom. Na verdade, se eu dividir cinquenta por oitenta e cinco, galera, vai dar zero vírgula cinquenta e oito. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, esse é o resultado do primeiro jogador. Não vou nem colocar no trato. É bom. Primeiro jogador. Vamos ver do segundo jogador. Qual é a fração que eu tenho aí? Eu tenho quarenta por sessenta e oito. Sessenta e cinco. Sessenta e cinco. Vamos dividir quarenta por sessenta e cinco. Dá quanto? Zero vírgula... Zero vírgula sessenta e um? Zero vírgula meia um. Beleza? Essa é muito bem. Terceiro jogador. Qual foi a fração? Vinte sobre sessenta e dois. Dividiremos. Vinte por sessenta e dois. Zero vírgula alguma coisa. Qual é essa alguma coisa? É zero vírgula... Trinta e dois. Trinta e dois. Muito bem. Vou colocar ali do lado, porque embaixo vocês não conseguem enxergar. Vamos ver o quarto jogador. Qual é a fração que eu tenho? Trinta sobre quarenta. Zero vírgula alguma coisa. Quanto vai dar? Zero vírgula setenta e cinco. Opa, grande garota. Zero vírgula setenta e cinco. E o quinto? Como é que a gente vai fazer isso? Quinto jogador. Eu tenho quarenta e oito. Dividido por? Dividido por? Noventa. Noventa. Não. Noventa. Quanto vai dar isso? Zero vírgula cinquenta e três. Zero vírgula cinquenta e três. Analisando isso que a gente fez, qual foi o maior resultado? O maior resultado foi o D. Que é esse cara aqui. Foi o quarto. Dividido por setenta e cinco. Então, quem teve o melhor resultado aí, foi, obviamente, o melhor desempenho, foi o jogador de número quatro. Beleza? Dá pra ver por quê, né? Ele arremessou trinta vezes em quarenta, né? É claro. Ele arremessou mais. Ele arremessou mais aproveitamento, isso é óbvio. Mas, assim, dava pra ver que foi um aproveitamento bom. Mas, como a gente faz aí a divisão, dá pra ver mais exatamente. Beleza? Tranquilo? Sim. Vamos nessa? Bora lá. Os paulistas costumam comer pizza aos finais de semana. A família de Gion, composta por ele, sua esposa e filhos. Então, ele, a esposa e os filhos, né? Então, tem gente pra caramba, né? Ele, a esposa e os filhos compraram uma pizza gigante cortada em vinte pedaços. Nossa, em vinte pedaços? Vinte pedaços. Nunca vi isso. É. Na verdade, comprou uma pizza gigante e cortou em vinte pedaços. Muito bem. Chor de bola. Agora, João comeu dois terços da pizza. É três décimos, não é, professor? É, três décimos. Perdão. Vinte pedaços. João comeu três décimos da pizza. Sua esposa comeu dois quintos e sobraram N pedaços para os seus filhos. Qual é o valor que sobrou os moleques? E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer MMC. Eita, garota! Fazer MMC. Na verdade, esse exercício aí, presta atenção, é muito parecido com o exercício nove que nós fizemos. Lembra que o filho ganhou lá um terço, o outro ganhou dois quintos. Eu não sei quem ganhou mais, quem ganhou menos. Eu vou ter que fazer MMC. Então, vamos parar para pensar na seguinte situação. Olha lá. Eu tenho lá a seguinte situação. Eu tenho um pai. Quantos pedaços de pizza o pai comeu? Três de dez. Três de dez. Três sobre dez. Quantos pedaços a mãe comeu? Dois sobre cinco. Dois sobre cinco. Muito bem. E aí, no caso, no caso, os filhos ficam com o restante. Muito bem. Fazer o MMC de dez e cinco vai dar quanto? É, vai dar... Vai dar... Vai dar... Vai dar dez. Vai dar dez. Claro que vai dar dez. Óbvio. Óbvio. Dez. Dez dividido por dez dá um. Um vezes três vai dar três. O pai comeu três pedaços. Muito bem. A mãe. Eu tenho dez dividido por cinco vai dar dois. Dois vezes dois vai dar quatro. Muito bem. Agora, vamos pensar o seguinte. Eu tenho três mais quatro vai dar quanto? Sete. 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 Quantos pedaços os filhos comeram? Três. Três. Beleza. Agora, só toma cuidado com uma coisa. É... Tem a opção três aí? Não. Putz, o professor errou? Não. O professor não errou. Só uma coisinha. Quantos pedaços tinha pizza? Que quando eu falei, o Bruno falou, meu Deus, vai... Quantos pedaços tinha pizza? Vinte. Quantos pedaços tem aqui? Dez. O que eu tenho que fazer, Rafinha, minha linda? Vai ter que fazer a diferença equivalente? Vou ter que fazer equivalente. De dez. Tem que dar vinte pedaços. Como é que de dez passou pra vinte? Multiplicar por dois. Eri Lidson, se embaixo você multiplicou por dois, em cima você vai multiplicar por dois também. Quanto que dá? Três vezes dois? Seis. Seis. Então, quantos pedaços de pizza os moleque comeram? Seis. Tem essa resposta? Gosta? Sim. Tem. Tem a alternativa? A. A. Ficou? Show de bola. Bora pro quinze décimo exercises. Para uma festa de aniversário, foram comprados diversos doces. Ao final do evento, a quantidade de doces que sobrou equivalia a cento e oitenta tabletes de um chocolate. Sabendo que cada barra possui vinte e quatro tabletes, qual é o número misto que representa essa situação? Primeira coisa, qual é a fração que eu tenho? 130 sobre 24? É bem bom. Que exercício é esse? 15. 180 dividido por 24. Bora fazer a fração mista disso? Quanto é que dá? 180 por 24. 180 por 24. Dá 7,5. 7. Perfeito. Deu 7 e sobrou resto. Quanto sobrou de resto aí, meu rei? 5. Quanto? 5. 5. Aí quanto que deu a resposta total? 5 sobre 24. De resto sobrou quanto? Não, não. 5, não. Ah, não. 180 dividido por 24. Vocês falaram que é 7. 7 vezes 24 dá quanto? 7 vezes... 166. 168. Não é 168, não é isso? Não é 168? 168. É, eu falei errado. Espera aí. 5 vezes 8 vai dar 200. Tem que ser o 7, né? Então, 7. Tem que ser o 7. Então, 25. 25 não, né, cabeção? 24. 24 vezes 8 vai dar 1. Espera aí. Vai sobrar 12. Espera aí. 24 vezes 7. 168. 168. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 12. Vai sobrar 12. Muito bem. Esse é o resto. Qual vai ser a fração, então, que a gente vai ter? 7. 7. O de baixo é o quê? Esse. O de baixo é o... É o numerador. É o numerador. 12 sobre 24. Essa seria a fração. Dá pra melhorar, galera? Sim. O que dá pra mim fazer? Dividir por 2. Dividir por 2. Dividir por quanto? Que dá? 2. Não. Por 6. Não. Por 4. Não. Por 4? Não. Por 12? Por 12. Vou dividir por 12 logo. Isso vai dar 7 o quê? 12 dividido por 12 dá 1. 12 dividido por 24 dá 2. 7 sobre 1 sobre 2. Eita, nós. Eita, nós. Bora pro último exercício. Bora pro último exercício. Então, piazão. Para comprar um ingresso... Para comprar um ingresso... Para uma partida de futebol, Joyce levou 19 contas. Nunca que dá pra comprar. Que corresponde a 1 sobre 11 do seu dinheiro. Pois ela pretendia ficar na arquibancada comum. Na verdade, ela levou mais dinheiro. Muito bem. Só que ela levou 11 contos. Só que ela já tinha correspondido aí a 1 sobre 11 do seu dinheiro total. Muito bem. É, entretanto, os ingressos para esses setores votaram. Restando apenas ingressos para as cadeiras VIP. Sabendo que para comprar um ingresso para a cadeira VIP, Joyce terá que usar 9 e 11, 9 e 11 avos do seu dinheiro. Quanto custará esse ingresso? Quanto dinheiro a Joyce tem? Bom, vamos lá. O que que eu vou fazer é dar a seguinte situação. Eu tenho 1 sobre 19. Isso. Presta atenção. Esse aqui não é difícil. Professor, não é 1 sobre 11? É, 1 sobre 11. Então, peraí. Vamos lá. É exercício 16. Professor, acho que vai acabar antes de terminar o exercício. Será que vai acabar? Menos de um minuto. Vamos tentar. Vamos tentar fazer. Então, 1 sobre 11. Então, 1 sobre 11. Muito bem. Muito bem. É igual. É igual aos 19 reais que ela, obviamente, pagou. Muito bem. Eu vou pegar esse cara e vou multiplicar esse 19 por 19 reais, que foi o que ela pagou. Então, eu vou multiplicar 19 vezes 19. Ó, quanto é que dá 19 vezes 19? 361. 361. Muito bem. E esse é o valor.